Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Já estou começando o vídeo aqui, gente, colocando essas roupas pra bater. Eu não lavei roupa sexta-feira, hoje é segunda. Então assim, eu tenho bastante roupa e vim falar pra vocês aqui desse amaciante maravilhoso. É, eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinha, né? No mercado quem escolheu foi a Camila. E, gente, ele é muito cheiroso. A minha máquina, ela é de 16kg, olha. E eu coloco só uma tampinha. E deixa, gente, super, super cheirosa a roupa. Então, se vocês não experimentaram ainda esse downing, quando vocês encontrarem, a gente pode comprar, que vocês vão amar. E é isso, já tô com a máquina cheia aqui, já tem mais um monte. Vou ligar ela e bora pro mais um vídeo. Sejam muito bem-vindas, tá bom? E bem-vindos também. Se inscreva se vocês não forem inscritos. E bora pra mais um vídeo. Se inscreva no canal. E até a próxima. E até a próxima. Meus amores, precisei dar uma saída. Gente, deixei a máquina funcionando. Ainda nem coloquei o pano varal. Eu fui com o David ali no centro. A gente foi lá no shopping comprar uma chuteira. Porque o David agora vai entrar numa escolinha de futebol, né, David? Tá todo feliz. Eu fui lá na escolinha hoje, mas infelizmente hoje não funciona. Abre de terça a sexta. Menos o segundo, menos o segundo. Então amanhã eu vou lá fazer a matrícula dele e vou virar o celular aqui pra ele mostrar pra vocês, gente, porque ele já tá até aqui experimentando, todo ansioso pra começar logo essa escolinha. Gente, não repara a bagunça. Gente, não repara a bagunça. Depois do final de semana nem a casa fica daquele jeito. Mas, ai, daqui a pouquinho a gente já coloca no lugar. O David vai mostrar pra vocês. Fala oi, David. Oi. Não vai caber. Deus me livre que não vai caber. Oxe, né, experimentou tanto lá na loja. Não é possível chegar em casa e não servir. Gente, eu comprei a chuteira dele ali na American, lá no shopping de Hortolândia. Foi o único lugar que eu encontrei pro número dele. Mas não foi em todas as lojas. Não achou um. Andou bastante, né? Demais. E esse foi um dos modelos, assim, gente, mais em conta que eu encontrei. Vocês acreditam? Foi cento e nove? Cento e nove, né? Cento e nove esse David. O total foi cento e pouco, porque o meião. Compramos também esse meião. Cadê a caneleira? Hum? A caneleira. Eu não coloquei. Tá aqui, ó. E compramos também a caneleira, gente. Olha que chique. Vou ter um jogador de futebol em casa. Ah, aqui, ó. Aí eu vou ver se eu matrículo... Coloco ele, né, no horário esse mais da tarde, gente, pro Deraldo também me ajudar, né? Porque o dia que eu não conseguir levar, o pai leva, né, David? Uhum. Olha que chique. Agora, sobre o... Mas tem que arrancar isso aqui. Tem que arrancar isso aqui. Tem que cortar. Depois corta. Experimenta no meião pra ver se vai dar certo. É... E sobre a roupa, gente, é só no... na escolinha mesmo. Amanhã cedo eu vou lá fazer a matrícula dele. Aí eu acredito que a roupa é lá que a gente compra. Coloca a caneleira pra mostrar. Como coloca essa caneleira? Espere aí, meus amores. Já volto. Ai, gente, tô aqui com o David. Colocou essa caneleira e a gente não sabe se a caneleira vai... É embaixo da meia ou vai por cima. Não sei. Como que coloca? Vira aqui o pé de frente pra ver como que ficou. Olha, meninas. E, meninos, como que ficou bonito. Eu gostei disso daqui, ó. Que legal, gente. Olha. O David tá apaixonado pela chuteira dele. Não, eu... Eu gostei disso aqui. Eu nunca tive um tênis que tem isso aqui, ó. Tá todo animado, meninas. Dizendo que nem vai começar a hora. Vai começar amanhã. Mas tá bom, né? Não é. Nossa, gente, já tô toda descabelada. Eu nem terminei de limpar a casa. Aliás, eu nem comecei. E já parei isso aqui pra vocês descabelada. É... Deixa eu falar pra vocês o porquê que a gente resolveu colocar o David na escolinha. Lembra quando eu levei o David na consulta? Teve ter umas amigas que perguntou. Paulo, o David tá doente, né? O que tá acontecendo? É... Eu levei ele pra fazer os exames, né? De rotina mesmo. Todo ano faz. E o que acontece? Com essa pandemia, gente, vocês perceberam o quanto o David engordou, né? Então, assim, ele tá com colesterol no limite. Diabete no limite. Então, eu conversei, né? Com o Deraldo e o marido decidimos colocar ele na escolinha. É questão de saúde mesmo, sabe? É... Eu tenho certeza dele fazendo algum esporte vai melhorar bastante. Então, por isso que resolvemos. Bom, gente, vou mostrar pra vocês a bagunça da minha casa. Não reparem, porque depois do final de semana, ontem a gente saiu. Então, assim, ficou uma bagunça, tá? Tudo bagunçado. Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho, tá? Depois eu vou lá colocar o pano varal. E a gente vai catar aqui na casa. Eu preciso organizar hoje a casa, gente. E organizar lá no fundo. Então, assim, não é faxina. Porque se fosse faxina, eu não daria conta em tudo no mesmo dia. Mas eu vou colocar a casa toda em ordem e vou compartilhar com vocês. O meu quarto, meus amores, tá essa bagunça. Olha, ontem de manhã eu lavei o cabelo. Então, tem secador, tem chapinha. A cama tá uma bagunça. Eu não vou trocar de coxa hoje, porque amanhã que vai fazer uma semana que ela tá aí. Então, vai continuar aí. O banheiro também tá uma baguncinha. As crianças vão ajudar, tá? Vocês sabem que ele sempre ajuda, né? O Deus tá lido. Meu amor, tira essa chuteira agora. Bora trabalhar, né? Bora organizar toda essa casa. E eu quero mostrar pra vocês, gente, que eu comecei a fazer o meu tapete. Teve amiga que falou pra mim que vai pegar no meu pé aqui pra mim poder fazer e terminar logo. E eu achei o modelinho no YouTube. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia pesquisar pra fazer redondo? Mas eu fui pesquisar pra ver se achava um desenhinho bonitinho. E achei esse. Gente, confesso pra vocês que eu estou super feliz. Porque eu nunca fiz com duas cores assim, sabe? No meio do tapete. E eu consegui fazer esse. E eu pesquisando encontrei, vocês acreditam? O tapete da mesma cor dos dois rolos que eu comprei. Então, assim, eu me encantei pelo tapetinho, né? Só que eu vou ver se consigo deixar a foto pra vocês aí. E aí, eu só inverti as cores. O vídeo que eu vi aqui é cinza e aqui é rosa. Mas eu inverti porque eu queria um rosinha pro meu banheiro. E eu vou deixar o link, gente, do vídeo, tá? Pra vocês aqui na descrição do vídeo. Que eu sei que tem umas meninas que também gostam de fazer. Caso vocês gostarem do modelinho, depois eu vou finalizar com cinza. Ai, gente, vai ficar coisinha mais linda. Olha que lindo. E eu comecei sábado, gente. Hoje é segunda-feira e tô assim, é praticamente quase acabando, sabe? Falta bem pouquinho pra terminar esse modelo. Tem essa bagunça, gente, que é na pia, mas a Camila que vai limpar. Já vou até falar pra ela lavar a louça, guardar. E quando a gente for limpar lá no fundo, lá eu mostro pra vocês como que tá. E aí Se inscreva no canal. 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 Bom, pessoal, terminei aqui. Ao pedido do marido, eu não vou colocar a coxa na cama. Porque ele tá pra chegar. Hoje ele vai chegar mais cedo. Então, quando ele chegar, ele vai querer ficar aqui deitado assistindo algum filme que ele sempre gosta. E assim, eu não gosto que deita na coxa, gente. Então, não vou nem colocar. Pra depois, na hora que ele chegar, eu trabalho pra tirar. Já limpei aqui, ó. Limpei o espelho. Lavei o vaso sanitário e a pia. Limpei também esse meu espelhinho. Tudo limpinho. Gente, hoje eu não vou passar pano, tá? Só vou aspirar mesmo. Como eu falei pra vocês, eu estou colocando a casa em ordem, tá bom? Mas tá ficando tudo limpinho. Tirei pó ali da penteadeira, dos criados mudo. E é isso. Tirei pó ali da penteadeira. Tirei pó ali da penteadeira. Tirei pó ali da penteadeira. Amém. 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 Gente, nem eu tinha reparado que hoje os paninhos que eu separei pra limpar a casa é tudo amarelo. Resolvi mostrar porque eu limpei a mesa, né? Tiramos o pó. Senão vai ter algumas pessoas que podem pensar que o mesmo paninho que eu usei no banheiro eu tô usando também no resto da casa. Mas não é, gente. Eu tenho vários desses paninhos. Eu sempre mostro pra vocês, né? É que os outros estão lavando e o que tava lá no meu armarinho seco, limpo, era só amarelo. Mas é isso. Foi um pra cada coisa aqui, tá? Não usei um paninho só pra limpar tudo, não. Meus amores, o David acabou de varrer aqui fora. A minha máquina desligou ali. Olha o varal. Tá cheio ali. Já coloquei até que também. Aquele é o tapete da cozinha que eu tirei. Eu vou lavar. Na verdade, eu vou tirar o David de varrer, mas eu vou tirar esses tapetes também daqui, olha. Vou lavar tudo. Aqui dentro de casa, eu já terminei também. Deixa eu mostrar pra vocês. Troquei, coloquei esse tapete. Esse tapete azul é o que eu fiz, vocês lembram? Ai, teve gente que comentou, né? No último vídeo que eu mostrei o rolo. Aí eu falo, ai, Paula, mas eu não sabia nem que você fazia tapete. Gente, eu faço assim, ó. Modelo bem simplesinho. É, não ficou assim retinho, né? Dá pra perceber. Do quê? Meu tapete, né, David? Não ficou assim 100%, mas tá bom. Eu achei que ficou uma gracinha e a cor dele é lindo. Não deu pra eu fazer dois o rolo. A Belinha aqui onde tá? A Belinha aqui onde tá? O nenenzinho. Fala oi pras meninas. E terminamos aqui. Já molhei minhas plantinhas dentro de casa. Lá fora, gente, as plantas só vão molhar à noite, tá? Porque, nossa, tá calor demais. Então, eu gosto de molhar à noite. Pelo menos passa assim a noite inteira com a raiz dela úmida, né? Bem fresquinha. Aqui também tudo organizadinho. É, eu organizei esse banheiro aqui também, mas eu vou tirar esse tapete. Esse aqui eu não vou tirar, não, porque ele tá limpo. Mas eu vou tirar esse também pra lavar. Bom, e meu quarto ficou assim. Aquele ali também acho que eu não vou tirar, não. Mas é isso, meus amores. Terminamos aqui. Agora bora lá pro fundo, porque eu preciso colocar o feijão de molho. Gente, por eu não ter lavado roupa na cesta, acumulou bastante. Tô com quatro varal ali cheio. Tô até com folha no quintal já. Hoje não vai dar tempo de limpar o quintal, não. E na máquina ali tá terminando de bater uma coxa, algumas toalhas que faltou. E depois que terminar de bater tudo, eu vou colocar então os tapetes, tá? Agora eu vou lá no fundo, ver se eu faço uma vitamina agora. E limpar a cozinha de lá, porque lá tá sujo e eu preciso depois fazer janta. Teve algumas inscritas, né? Nova no canal, gente. Tô muito feliz. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos também. E me perguntaram o que que é ali. Gente, ali é o escritório do meu filho. Uma vez comentei com vocês, né? Que ele trabalha em casa, trabalha em home office. Ele tem uma loja no Instagram. Eu vou deixar pra vocês o link da loja dele aqui na descrição, tá bom? Aí vocês entram lá, se vocês quiserem conhecer. E é isso. Hoje tá... Gente, um calor. Muito, muito quente. Gente, aqui no fundo tá assim. Um desastre. Já tirei o tapete. Eu vou bater também. Eu preciso limpar o fogão. Essa semana eu vou fazer uma faxina, gente, nesse fogão. Tá precisando com urgência. Tem um louço aqui pra guardar, pra lavar. É o que acontece. Eu fiz janta no sábado, gente. À noite. Aí meu cunhado inventou de fazer o aniversário da minha sobrinha de última hora. E foi ontem durante o dia. Ah, eu sou assim. Eu amo casa limpa, organizada, sabe? Mas não deixo de sair, gente. Por causa da bagunça da casa, não. Porque serviço a gente sabe que nunca acaba, né? Então, ontem eu levantei e fui cuidar de mim. Fui arrumar meu cabelo, sabe? Poder se arrumar pra poder passear também. Então, a cozinha ficou assim. Por isso que hoje eu estou organizando tudo. Né? Mas graças a Deus tá dando certo, né? Vocês viram. A casa lá já tá arrumadinha. Daqui a pouquinho termina a roupa. Então, aqui vai ser rapidinho. Só que agora eu vou fazer uma vitamina pra gente. Eu até peguei o leite aqui. Eu tenho banana e morango congelado. Então, eu vou bater agora uma vitamina bem geladinha, gente. Pra gente poder se refrescar um pouco. Day, nights, and late nights, don't get around. But there's something about you. Something about you I like. About you I like. You're crazy for saying I should slow down. But maybe I'm escaping the love we found. There's something about you. Something about you I like. About you I like. I get too drunk and too scared and lying. There's only for you I'm gonna die. One of us, one of us, gotta say the obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Guess I'm just too scared to settle down. There'd be many nights I got too high and almost left town. But there's something about you. Something about you I like. About you I like. I get too drunk and too scared and lying to you. If only you knew I would die for you. One of us, one of us, gotta say the obvious. I get too drunk and too scared and lying to you. If only you knew I would die for you. One of us, one of us, gotta say the obvious. Nobody loves me better, yeah. I get too drunk and too scared and lying to you. If only you knew I would die for you. One of us, one of us, gotta say the obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Come a little closer. I wanna dance with you. Everything's moving slower. Tchau. Tchau. Gente, terminei, graças a Deus, o chão tá limpinho, olha, teve uma amiga aqui no canal que perguntou pra mim se eu me arrependi de ter colocado piso branco, é gente, eu não me arrependi, apesar assim que o branco ele mostra, né, sujeira, é que a gente derruba, mas assim não mostra o pó, aqui gente tem muito pó, aquela bancada mesmo, eu posso limpar de manhã, chega tardezinha, tá cheio de pó, tem que passar um paninho de novo, então se fosse um piso escuro, eu acho que eu iria virar assim uma escrava, gente, porque, nossa, eu fico irritada quando eu vejo tudo cheio de pó, mas agora tá tudo limpinho, meninas, fogão limpinho, louça, eu falei pra vocês que ia colocar o feijão de molho, mas na hora que eu fui pegar a banana e o morango congelado, eu achei uma taparzinha de feijão, aqui já tirei uma carne, vou fazer um largo, gato, gente, toda vez eu confundo, lagarto, pronto, ó, molho de madeira, é um jeito bem simples, aqui no canal já tem, acho que umas três vezes que eu fiz e eu gravei, então por isso que nem vou mostrar hoje, o marido chegou do serviço, aí ele trouxe brócolis, vou fazer uma salada de brócolis, porque, nossa, tá bem calor, né, então é gostoso uma saladinha, vou fazer um quiabo, um enfogadinho, que eu amo, gente, um quiabo. Essa louça daqui a pouquinho ela tá seca, por isso que eu nem vou secar, daqui a pouco eu só guardo, gente, olha as roupas lá no varal, depois da vitamina, nossa, que céu lindo, olha, gente, aquele sol, eu vou lá fora mostrar pra vocês, é, depois da vitamina eu fui lá, gente, recolhi toda a roupa, a calça jeans que tava no varal, olha, vocês acreditam? Já estava esturricada, dura, então o calor que tá hoje, mas já recolhi todinhas, aquelas sopas que estavam lá, aí coloquei lá o hidredom, falei pra vocês que tava terminando de bater, e agora eu vou lá ver, porque eu acho que o meu tapete também já deve ter desligado a máquina. Bom, gente, eu vou lá fora mostrar pra vocês o céu, que eu acho que deve estar muito lindo. Aí o chão tá tudo limpinho, gente, usei aquele mop ali, que é maravilhoso, que eu já falei pra vocês, né? Olha que céu, sou apaixonada pelo pôr do sol, acho que vocês já até perceberam, né, que eu sempre mostro pra vocês, olha que lindo, gente, deixa eu dar um zoom. Maravilhoso, Deus é perfeito, né? Coisa mais linda. Bom, meus amores, vocês escutarem um barulhinho de fundo, é ventilador, tá calor demais. Deixa eu explicar pra vocês certinho, antes que vocês fiquem preocupadas, né, que eu falei que o colesterol do David, o diabetes, tá no limite. Gente, é que minha médica falou, ele não tem diabetes, tá? Ele também não tem colesterol, mas assim, está no limite. Então, ele não precisa tomar medicamento nenhum. É só fazer um exercício físico mesmo. Aqui em casa eu falo pra ele, David, vai nadar, né, na piscina é muito bom, gente, nadar, é um ótimo exercício. Mas ele sozinho, gente, ele não vai. E às vezes nem dá tempo também de eu ir. E eu já falei pra vocês que a água muito gelada não entra. Então, fica meio complicado. Por isso que a gente resolveu colocar ele na escolinha. Vou cortar o brócolis aqui pra começar a fazer a comida. E deixa eu... Ah, eu também queria falar, eu não... Eu tinha comentado com vocês sobre a sombrancelha. Gente, tá brilhosa porque tá com pomada, tá? Eu estou passando Bepantris e eu tinha comentado que doeu. Teve uma... Ai, gente, teve uma amiga que falou pra mim assim, Paula, eu queria tanto fazer, mas você falou que doeu. Amiga, pode fazer, sim. Depende muito também da profissional. A minha cunhada fez e a moça passou anestesia e esperou meia hora pra começar. Então, assim, eu fui fazer o retoque. Tanto o retoque quanto a primeira vez que eu fui fazer, ela passou essa pomada. E esperou, gente, uns 10 minutinhos. Então, por isso que eu senti um pouco. Mas não é aquela dor insuportável, não, gente. Eu faria... Olha que eu sou cagona que eu falei pra vocês. Mas eu faria de novo, com certeza. Porque, olha, a sobrancelha feita... Olha, já facilita tanta vida da gente. Ainda mais a minha, que era bem falhada, tanto tirar. A gente vai tirando, tirando. Depois dos 30, amiga, não cresce mais não, viu? Eu tirei muito fiozinho, rápido. Então, assim, depois dos 30 anos, não cresce. E é isso. Vou fazer a comida aqui e já volto, tá bom? Vou mostrar pra vocês. Vocês estão bebendo água? Gente, acho que eu já bebi umas três garfinhas dessa hoje. E é muito bom. Não esqueçam, meninas e meninos, bebam água. Então é isso, gente. Daqui a pouquinho eu volto falar com vocês. Não esqueçam, meninas e meninos. Gente, selei toda a minha carne. Olha, agora eu vou colocar cebola e alho. Pra refogar. E vou colocar também os temperos de algodão, tá bom? Colocar o churro, o tempero baiano. Depois eu vou colocar a água também, conferir o sal. E vou deixar na pressão por uns 40, 45 minutinhos. Ai, gente, essa carne, ela é muito, muito gostosa, viu? Agora que é pronta, vou mostrar pra vocês como que ela fica. Tá bem seladinha, olha. Terminei o jantar. Vou mostrar pra vocês o que que eu fiz. Eu fiz uma saladinha aqui de cenoura com brócolis. Eu fiz duas saladas porque eu não gosto de brócolis. E aqui eu fiz de alface com tomate e cebola. Ai, minha carne ficou pronta. Olha que delícia. Coloquei também um pouquinho de... Coloquei umas linguiças calabresa fatiadas que fica também bem saborosas. E aqui temos o arroz. Tudo fresquinho, é tão gostoso, né, gente? E aqui ficou o nosso feijãozinho e o quiabo. Olha que delícia. O quiabo ficou bem sequinho. E fiz também um suquinho de maracujá. Olha que delícia, natural. Até que mexer porque tá tudo grosso em cima. E o David já tá aqui, meus amores, olha. Meu Deus do céu. Hoje não precisa nem chamar ele. Tem 5 e 5 minutos, ele vem aqui. Não, a hora certa. Toda hora ele vem aqui ver se tá pronto. Eu ia vir aqui só por vinho mesmo. Aí, quando eu fui... Ah, você ia vir só por vinho? Não, não. Eu tava aqui só por vinho mesmo. Porque eu tava... Sim, sim. Gente, a cenoura eu como. A cenoura nossa ficou bem temperadinha. Ficou uma delícia. E tá bem geladinha. Ainda bem que deu tempo de gelar a salada antes da carne ficar pronta. Bom, gente, vou finalizar esse vídeo. Já passou o dia, já tá a noite. Não vou fazer sem mais nada pra mim poder gravar pra vocês. Vou jantar aqui, tomar um banho. Ver se eu já consegui editar esse vídeo que eu falei pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tum-tum-tum-tum-tum Tum-tum-tum-tum Tchau!